Agora é hora de falar de política e eleições. Pesquisa CNT-MDA para presidente divulgada hoje mostra o ex-presidente Lula com 7 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem 53,5% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, 46,5%. A pesquisa CNT-MDA ouviu 2.002 eleitores presencialmente entre os dias 14 e 16 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.